É, meus parceiros, tem uma coisa que você consegue aqui no nosso querido anime de mentions, que é esse personagem maravilhoso chamado Tanjiro. Se você entrar por 7 dias, você vai conseguir liberar ele e hoje eu consegui o meu Tanjiro. Então, mano, já vai deixando aquele like, não se esquece de escrever que é muito importante, ativa aquela notificação bolada, porque, mano, aqui no canal do Joãozinho rola dois vídeos todos os dias, demorou? Mano, hoje eu quero muito testar o Tanjiro, então eu vou fazer o seguinte, ó, tá dando pra mim entrar aqui? Eu vou entrar, vou fazer parte aqui do time dos... Ai, me expulsaram, me expulsaram, me expulsaram, então tá bom, né, mano, já que me expulsaram, eu vou criar o meu. Dá pra eu criar um ainda, não dá pra eu criar nesse, então eu vou criar aqui normal. Não vou colocar hardcore, né, mano, porque vocês sabem que quando a gente vai em público, assim, tipo, que mais a gente pode entrar, dá sempre ruim, então não tem muito que a gente possa fazer. Eu ainda não tô muito formadinho, certinho com as pessoas, inclusive eu vou deixar meu servidor de anime Dimensions aqui nos comentários, o primeiro. Porque lá você vai poder jogar comigo e também você vai encontrar pessoas pra jogar, então sempre entre lá, galera, vamos jogar lá, que vai ser muito fera. Ah, acho que deu boa, acho que iniciou. Agora sim, meu querido, eu só não sei se tá no hardcore, velho. Vamos lá que tá de asta, velho. Ok. Nossa, o cara tá de... De... Yuri... Ditador e... Tome. Agora é Yuri ou Yuji? Agora eu tô confuso. Deixa eu usar meu especial. Nossa, o Nathan, ele já deu dano pra caramba. Quem que é o Nathan? Ah, esse daqui, nossa, ele tá de asta. Cara, eu não sei se o... Se o Tanjiro é tão brabo assim, velho. Eu gosto de Demon Slayer, gostei pra caramba, mano. Agora eu tenho que assistir o filme que eu ainda não assisti, mano. Mas eu gostei pra caramba, velho. Só que eu não sei se ele é tão forte, porque como ele é um personagem que é dado de grátis, né, mano? Pode ser que ele seja daquele jeitão, né? Nossa, daqui a pouco eu vou morrer, velho. Tem que dar uma segurada. Não sei se tá no hardcore. Eu não sei como é que faz pra ver se tem como... Como que tá no hardcore, tá ligado? Vou deixar os malucos dar, né? Vou deixar os malucos atacar, né, velho? É aquele famoso bate e sai correndo. Estratégia. Nossa, eu até que dei um dano legal, mano. O maluco que é o level 27 ali, que saiu da minha, né, que eu tinha criado. Não deu dano. É o maluquinho de asta aqui que tá dando dano. As animações do Tanjiro é muito boa, mano. Na boa, velho. Level 25. Tá nice, tá nice. Acabamos de upar, velho. Eu tô com um dobrozinho de XP ainda. Então, né? Tá, deixa eu bater nele aqui. Eu tenho que sempre lembrar de usar o meu especial quando ele possivelmente puder... Nossa, desviei. Quando ele for bater em mim, porque daí já é uma esquiva, mano. Parece que o asta tem uma habilidade diferente, mano. Olha a coisa na minha cabeça. Nossa, morri. Tá, não é hardcore, porque se fosse... Eu não iria renascer. Eu renasci. Vamos, dale. Então a gente renasce. Tá suave. Dei bastante dano até, velho. 36 mil é legal. O maluco veio pra cá, velho. Vem. Só toma. Toma espadada. Ih, o parceirinho morreu. Ele era um dos que tava mais dando dano. Toma, 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 toma. Cara, esse especial do Tanjiro é muito bom, mano. Eu gosto do 2 ali, que é a roda. Que ele usa bastante no anime, mano. Eu não vou falar pra quê, mas quem assiste aí sabe. Ele usa muito, mano. É um negócio muito roubado, velho. Na minha opinião. Muito da hora. O outro já tá ali no final. Nice. Eu vou vir pra cá. Só toma. Toma. Tá, desviei. Cara, esse... Esse Water Will, tipo, a roda de água é muito bom, mano. Na boa. Já desvia. Eu não sei se vale a pena ficar desviando ou tomar o dano, velho. Porque, tipo assim, eu posso literalmente ignorar. E dar mais dano, sei lá. Mas não sei o que que vale a pena. Beleza. Toma. Matamos. Nossa, eu dei 66 mil, maluco de asta. Deu muito dano, velho. Será que, tipo, por causa de alguma coisa, eu acho que os parceiros vão sair? Eu vou sair também, não vou ficar aqui, não. Mas não foi muito bom, não, mano. Poderia ter sido melhor. Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. 16. Não. Vou tentar criar hardcore, mano. Vamos ver se alguém cola. Esse aqui é um mito. Se entrar mais um é God. Só que eu tenho medo de ficar esperando muito tempo. E o maluco, ó. Vazar. Vai, mas alguém podia entrar no timaço aqui, hein. Das lendas. Tá, o pessoal aqui criou 21 friendzone. Aqui é Nightmare. Não posso entrar. Vou entrar nesse aqui. Ah, beleza. Já foi. Esse aqui eu não tenho level. Aqui é do Titã. Eu não quero do Titã. A gente conseguiu mais um. Não tá fácil, não, mano. Pessoal, pessoal. Não quer ir, não. Logo, logo eu libero o 26. Que é o último, né, aqui de Demon Slayer, basicamente. Então, mano, já que eu sei porque eu criei, que o negócio é, como eu posso explicar, infinito. Eu posso morrer quantas vezes eu fizer. Eu vou esculachar aqui, né, velho? Pelo menos os caras podiam vir aqui ajudar, né, velho? Só eu e o parceirão, mano. Vou usar até uma... Vou usar porque senão a gente não usa, mano. Fica segurando o especial pra não usar, velho. Já dei 18 milhões de dano. 18 milhões, caramba, assim. Eu também, né? 19 mil. Parece que o pessoal decidiu acordar pra vida. Ai, morri de novo. Pelo menos a gente tá upante, velho. Tamo acertando uns críticos. Desviado o ataque do meninão aqui, né? Tá, vamos continuar atacando o parcerovski aqui? Sai, rapaz. Toma. Morreu. É, eu sinto que a gente tá demorando um pouco, velho. Vou ajudar o maluco aqui. Ah, você acha que eu vou deixar ele passar a minha quantidade de dano? Eu dei 40 mil. Ele deu... 25. Tá mech, tá mech. Vou focar um por enquanto e depois eu vou focando os outros. Tá, vamos dá-lhe, vamos dá-lhe. Nossa, eu tentei puxar a carroça ali, só me lasquei, mano. Tentei ser o... O linha de frente. Deu muito certo? Não, eu tô até aqui dando 150, às vezes dá por auto-ataque. Nossa, os caras ali nem ligam, mano. Se terminou de matar ou não, já tão indo. Esquivado com sucesso. Nossa senhora, deu uma sequência... Ah, é verdade, o Yuri tem isso, mano. Yudi, Yuri. Aí eu tô falando mó errado, tá ligado, hein? Só tô dando bastante dano. Deixa eu usar meu especial, né? Se eu matar ele, eu tenho certeza que eu vou evoluir, velho. Level 26, eu sabia, mano. Era certeza. Um level a mais, um level avante. Ih, teve um maluco que quitou. As animações do Tanjiro, mano, na minha opinião, tão muito boas, velho. Ô, esse jogo, na minha opinião, ele tá muito bem feito. Ele, tipo assim, ele trouxe uma ideia que foi aplicada em outros jogos. Não, tipo, digo só de Roblox. Mas outros jogos que, mano, é muito da hora. Ô, mais um quitou, beleza. Poxa, por que quita assim, meu guerreiro? Faz isso, não. Joga com a gente. Eu nem prestei atenção. Ele tem, ele tem mais... Não, eu tenho um pouquinho a mais de vida que ele. Não é muita coisa, mas eu tenho um pouquinho a mais. É, também eu tô, tipo, dois levels na frente, né? Se ele esquivou com os malucão, eu vou aqui também. Tome, né? Deixa eu bater nesses daqui. Hum, quase matei. Eu já derrotei até 33 bonecos, mano. Tá, Mac? Mais um pouquinho de dobro de XP, nossa. Agora pra matar o Yakazo. Vai ser rolê. É, se bem que a gente já deu... 43 mil de dano, né, véi? Eu não vou... Eu não vou ficar tentando esquivar dele, não, mano. Quer me bater, bate. Ah, ali já não tinha muito o que fazer. Ó, já arrancamos... Mano, tá arrancando até com uma vida da hora, véi. Só que a gente tem que ter as habilidades pra poder... Senão a gente não tira muito dano, não. Nossa, na hora H, hein? Nossa, e quando ele dá essa sequência de soco, se você não tiver uns 30 deaths, tu não escapa, mano. Vamos lá. Não. Ah, ele sempre ataca de 3 em 3, mano. Nossa, mesmo eu esquivando do negócio, eu ainda tomo, véi. Ô. Toma. Nossa, eu já dei 107 mil de dano. Caramba! O Tanjiro tá me surpreendendo, hein, velho? Você ainda tá com bastante vida. Eu não vou ficar correndo, não, mano. Vai. Falei que eu não ia ficar correndo, eu não vou ficar correndo, não. Isso aí, ataca! Eu tô com 10k de vida, mano. Falta pouco. O que dá mais dano é especial. Toma sim. Pelo menos eu consigo dar pelo menos um pouquinho mais de dano, velho. O negócio dele é a casa e tu não pode ficar parado, mano. É esse que é o rolê. E a gente conseguiu, mano. Nossa, que letra C, velho. Eu só vou sair porque eu e o maluco, a gente não tanca, mano. Não tanca. Mas, se fosse, se fosse mais gente, daria pra rolar de novo. Cara, eu tô vendo muito potencial no Tanjiro. O problema é que eu, como eu posso falar, eu tô de mãos atadas. Ah, agora lascou. Porque o maluco iniciou no último Nightmare, só eu e ele, velho. Tá, e o que é mais engraçado é que eu tô de Tanjiro no próprio... Nossa, ele já tirou 15 mil de... Mano, aí... Aí também já é outros 500, né, velho. Deixa eu tentar dar um dano aqui pra eu não parecer que eu sou tão inútil, né, velho. Você tem 420 de vida. As cartas dele devem estar, tipo, mil vezes melhor que a minha, mano. Eu não vou ficar fazendo muito... Muito pra não morrer, não, velho. Se eu morrer, não é isso. Nossa, eu tomo muito dano, velho. É Nightmare muito mais forte. É óbvio, né, que eu sabia que era forte. Era, mas não sabia que era tanto, não. Ali ele já mata... Mechzinho. Eu tô quase upando pro 27 também. Tô quase chegando no level dele. Deixa eu... Ah, eu ia usar meu Ultimate, mano. Eu ainda tô muito fraco. Pelo menos eu ajudei ele aqui, tadinho. Ficou correndo. Ó, me igualei um pouco ao dano, mano. 20K atrás. Deixa eu focar esse aqui. Agora esse. Eu acho que a gente não tá indo tão mal. A gente poderia ir melhor, obviamente, com alguém mais, tipo, mais fortão. E ali o Pô também boa, meu queridão. Agora é o... É o chefão. Ai! Vamos lá, meu consagrado. Só toma. Especialzão. Você usou o Red e o Blue, velho. Só mais Santoro ou... Santoro. Tô confundindo com o Zoro, mano. Já tô trocando é tudo. Nossa, eu fiquei no meio ali, mano. Por que que eu tomei dano? Ai, Mestre Gojo. Se ele abriu muito a vantagem de dano que eu dei. Não vou recuperar, não. O personagem dele é muito mais forte que o meu. Ah, mas a gente tem que lembrar que o Tanjiro é de grátis, mano. Nossa, eu queria só... Só ter dado o último dano. Beleza, level 27, meu guerreiro. Level 27. Vamos pra cima. Eu tô no mesmo level do Malukovski aqui, já. Deixa eu tentar dar um dano, ó. Tô reduzindo a quantidade de dano, hein. Nossa, mas aí também... Nossa, quando ele usa ali o... O... O Red e o Blue dele... Hum, esquece. Ele vai bater o 100k agora. Isso não pegou ninguém, véi. Mechzinho, derrotei alguns. 40k de life. Isso dá muito dano, véi. Nossa, ele machuca demais, mano. Machuca demais. Nossa, é bom que eu tenho pelo menos 17k de money já. O maluco tentando sobreviver ali, mas não dá certo não, mano. E a gente tem 3 minutos pra matar ele. Eu não vou arregar não, véi. Eu acho que se a gente ficar arregando, tipo assim, Ficar tentando correr dele, mano. É... Não vai dar tempo. Deixa matar, quer matar, pode matar. Faz a festa. Aqui, dano. Especial. Nossa, 85 mil. Ele deu 120. Caramba, é muito damage. Bom, eu vou deixar ele me matar. 2 minutos e 51. A gente não vai ganhar praticamente nada, mano. E nenhuma carta boa. E ele tá com a... Pera. Ah, ele tá de gojo com a skin do gojo. Ah, tá. Ok. Eu quero ver se pelo menos... Ah, não tem como eu chegar a 10k de dano porque... O bicho tem só, tipo, 7k. Como é que eu vou chegar a 10? É, pelo menos deu um pouquinho a mais. Se eu chegar nos... Ah, não chego mais, não. Ele vai matar. Ou quem finaliza ele ainda sou eu, véi. Aí, finalizei o bichones. Tome, né? Só soltar os peão aqui pra comemorar. Não, foi B ainda, mano. Foi melhor do que a outra. É, cara. Eu, particularmente, eu gostei bastante do Tanjiro. Eu acho que ele é bem, bem legal, mano. Por ser um personagem grátis, né? Mas eu ainda vou tentar tá conquistando os outros aí. Tá comprando os outros, juntando os outros. Ainda tem muito a ver, mano. Fiquei triste porque, tipo assim, eu não consegui nenhuma carta boa. Eu tô com mil diamantes agora, né? Mil gemas. É, dá pra pelo menos eu pegar aqui mais algum pouquinho, ó. Mil e cem. Se eu quisesse, por exemplo, comprar um novo, é... O próximo que... Mano, os próximos é tudo mil e seiscentos. Então eu teria que juntar gemas pra caramba. Bom, enfim, família. É isso. Esse foi mais um vídeo. De coração, espero que tenham gostado, mano. Mais um vídeo aí mostrando sobre o Tanjiro pra vocês. Mano, curte, compartilha. Deixa o like tudo junto. É o próprio vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Boa. 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 Boa.